Vou botar a chave para vocês verem, mas, antes de tudo, quero mostrar algumas novidades que ela tem. Então, vocês podem ver que agora a parte do tanque tem duas cores. A preta, por exemplo, ela era preta aqui também. A entrada do tanque continua a mesma coisa, evapora combustível por aqui, mas a gente tem um novo design, né? Eu peguei a cor bege porque ela chama menos atenção. Então, ela tem aqui a pintura do tanque e aqui a pintura preta, dividida com o adesivo marrom de novo. Um novo grafismo, né, que a gente pode chamar e tem uma pegada mais tecnológica. Ela tem ABS, um novo painel, painel 100% digital, exceto esse botãozinho aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E agora ela tem um conector para tomada 12 volts. Aquele probleminha que eu tinha para rodar 99 do telefone descarregar, eu não tenho. Posso ter o problema do telefone, espera aqui.